A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, senhoras e senhores! George está aqui no Santa Cruz Forces Jogando Forces Modernos Opa! Quem é esse personagem aqui? É o Knuckles Ai tô perdendo Sai daqui seu dedo Ai me ó Ai me ó Ai me ó Ai me ó É o Ouh Fui o primeiro, tipo, quando eu jogava Sonic Fosso, eu sempre fui em segundo lugar, mas agora eu fui o primeiro, sou muito rápido, Sonic Moderno é bem melhor. Sonic Moderno é bem melhor, sou muito bom com Sonic Moderno, tenho 28 moedas, tenho 30, 30, tudo é 30. A grande correnta, Silver, eu esqueci o nome dessa personagem, do Sonic Killers, né? Esse é o personagem do Sonic Killers, né? Claro que é o personagem do Sonic Killers. Sai da frente, Espio! Velocidade! Ai! Tô mais, seu... Tô mais, idiota! Ô! Ninguém passou na minha frente! Tô mais, hein, tá mearchy! Vai, ai... Solta a minha frente, Esquil. Essa vez foi o segundo, mano. Mano. São loucos. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa por aí antes. Se inscreva no canal. E fui. Fui.